Oi pessoal, esse é o gravador, mais um box da RECAM Informática, agora com um gravador externo da LG, modelo GP65NB60. Gravador relativamente simples. Vou fazer a abertura dele aqui. Fala, Léo. O que você quer fazer? Testar no computador. Testar o que? Monitor? Não, o computador. Liga aí na sua mesa. Liga aí na sua mesa. Joghalha a coca, para ver o café da comida. Tô mesmoeltas de bispoço a ver queira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.